50 milhões de reais serão investidos em projetos para tratar o esgoto em algumas regiões. A Agência Nacional de Águas considera que despejar esgoto sem tratamento nos rios, lagos e córregos é um dos principais problemas que interferem na qualidade da água do país. No ano passado, uma pesquisa mostrou que 50% dos esgotos domésticos urbanos são coletados, mas apenas 34% são tratados. Os municípios interessados em melhorar a qualidade da coleta de esgoto têm até o dia 31 de julho para inscrever os projetos.